No último domingo, o Kendrick Lamar lançou sua mais nova música chamada The Heart Part 5 do seu álbum Mr. Morales and the Big Steppers, que vai ser lançado na próxima sexta-feira. Mas assim, foi dia das mães, foi um domingão, mas a galera ficou completamente ligada nesse lançamento. E eu vim aqui pra dissecar algumas das referências que eu peguei no clipe dessa música. Mas antes, fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Culture Critor favorito. E antes de eu falar qualquer coisa aqui sobre esse clipe, qualquer referência que eu tenha pego, eu queria pedir, por favor, se você não for inscrito nesse canal, mano, se inscreve. Tem muita coisa boa que sai daqui. Deixe o like previamente, ative as notificações pra que todas as vezes que eu postar um vídeo maneirasse igual esse aqui, tu seja o primeiro a ficar sabendo. E é claro, me segue no seu Instagram, arroba Gerson Saldanha, porque tem coisa que não aparece lá, que aparece cá. Agora chega de trava lá e bora pro vídeo. A coisa que mais se falou na ocasião do lançamento do clipe de The Heart Part 5 foi o fato do Kendrick Lamar usar uma tecnologia chamada Deepfake, que é uma que a galera já usava aí nas redes sociais, pra poder fingir que o rosto dela era o rosto de outro artista, ou o rosto de outras pessoas era o rosto de algum artista. No começo dessa tecnologia se confundiu muita gente, porque as pessoas achavam que era realmente o próprio artista. Mas no caso do Kendrick Lamar, ele usou pra fazer esse clipe assim, que é um espetáculo, além da coisa visual e da inteligência, esse clipe que foi até dirigido pelo Kendrick Lamar também, ele tem uma mensagem muito legal, e é também um pouco disso que eu tenho que falar pra gente entender a conceituação, porque ele usou rostos de outros artistas pra compor a mensagem principal do clipe. A letra da canção, ela fala um pouco sobre empatia, e na concepção do Kendrick Lamar, o quanto o ser humano pode se esforçar um pouquinho pra tentar entender o outro e se colocar no lugar do outro. Todo mundo erra, todo mundo é suscetível a erro, pessoas negras que geralmente, ao invés de serem julgadas pelo seu erro, primeiramente, primeiro de tudo, são julgadas pela cor da sua pele, e isso é um mal da sociedade que já vem até muito antes do Kendrick estar na Terra. E é claro, homens e mulheres pretas também são suscetíveis a esse erro, e é aí que a gente entra no clipe. O Kendrick, ele se transforma em vários rostos, como por exemplo, do ator Jesse Smollett, mastro da série Empire, que foi pra prisão por forjar um crime de ódio, ou Will Smith, que muito foi falado esses dias por ter acertado o Chris Rock com tapa em plena cerimônia do Oscar. O Kanye West, por seus comentários e atitudes bem controversos e algumas vezes até bem polêmicos também. O O.J. Simpson, um atleta americano que teve um julgamento extremamente midiático, e esses são alguns que são citados no clipe, mas ele poderia citar muitos outros, e fora algumas figuras que nos deixaram cedo, infelizmente, como o Nipsey Hussle e o Kobe Bryant também, que são mencionados no clipe. Mas tá, pra onde o Kendrick quer chegar com tanta referência assim? Eu acho que ele tá chamando a atenção pra cultura da cultura. O que eu quero dizer com isso? A cultura, hoje em dia, contemporânea, né, ela tá numa vibe de tipo assim, vamos machucar as pessoas que já estão machucadas. Algo do tipo, vamos puxar pro fundo do poço, que já tá no fundo do poço. Só que as pessoas que estão fazendo isso, elas também estão machucadas, e algumas também estão no fundo do poço. Prova disso é um trecho da própria música em que ele fala, na terra em que as pessoas machucadas machucam mais pessoas, vá chamar isso de cultura. Ouvindo a música e lendo a letra por completo, eu entendi que o Kendrick, ele sugere como remédio pra esse tipo de coisa, a empatia. E essa empatia vem na intenção de que esses erros não sejam cometidos tanto pela geração negra futura, ou por qualquer outra pessoa. Isso no ponto de vista dele. Prova disso que ele fala no próprio começo da música. Conforme eu fico um pouco mais velho, eu percebo que a vida é sobre perspectivas, e a minha perspectiva pode ser diferente da sua. Olha, se você pegar a letra da música e ler com bastante atenção, eu não sei se você vai discordar não, porque vários dos pontos que ele fala lá, são realmente verdade. E como ele sugere a empatia como um dos remédios, meu irmão, hoje em dia eu não descarto nada como cura esse ódio excessivo que a gente vê por aí. Mas agora eu quero saber da sua perspectiva. Fala aqui nos comentários o que você achou, você foi impactado pela letra também. Fala tudão. Um abração de gestão, até o próximo vídeo e valeu!